Nananá... Amorados com a vontade Um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Uma moça de nós dois Construímos nosso mundo Sem saber que a tempestade Chegava depois E aí? Vou lembrar Só você Vou lembrar Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Foi um dia Tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou Me lembro Mesmo assim Você se foi Me deixando aqui tão só E eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que não se acabou Vou lembrar Vocês O nosso amor O nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar E o refrão Fortaleza diz Nananá 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 O meu sonho de amor Nananá 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 Nananá